Se inscreva no canal Guinho Universo, deixe o like e compartilhe os vídeos. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. E aí Aqui é os cabos que botam queijo e leite na mesa, né, coalhada, né, domingo é domingo errado com mais vaca, diga que não é, errado com mais vaca direto. Aí, o tanto que tá aí, tá bom, tá? Ó, fazer isso aqui. Aí, de lá de cima tá direto, tá? Não sai pra ver. Não tem tiro que tá contendo não, não. Hugo, faz quantos anos que tu começou a fazer silagem? De mim pros outros faz vinte, dois, vinte, três anos. Sim, que tu fazia pra os outros, né? É porque o trabalho de Lutertão já fazia. Agora aí, aí desde que vim tomando conta de fazenda dos outros, eu faria, entendeu? E pra mim, eu passei os primeiros anos aqui não choveu, não fiz, viu? Pô, é porque vem choveu agora em dois mil e dezenó, foi? Vem dar raio daqui, eu vou fazer assim. Tá embeisando, como é que tu faz? Ó, gente, ele embeisou por debaixo, ó, puxa a outra. Aí, no caso, se for um cara que não tiver lona, ele pode botar pé de milho deitado, né Hugo? Pode. Forrar todinho, né? Aí, não pode deixar isso curta assim, essa lona tem que ser maior. É mais estreita que essa... Não pode ficar nada, velho. É que aí tem mais espaço ali. Não pode ficar nada. É mais estreita que eu vou fazer, né? É, mais... É um teste que... É um teste que as outras águas, né? E aí... É uma língua... É uma língua... É uma língua bastante... É uma língua... É uma língua. É uma língua, é um teste. É uma língua. Isso aí ia pegar uma pá pequena, não foi isso aí, tu? Olha, cara, menor pra mim. Pra essa colher de luz, não é? Hã? Olha, ele tá fazendo entrevista perto, né? Não tem nada, é isso, não. Tem que usar aquela colher de luz antes, aí ele vai de volta. Se Isaia botar mais quatro, o pá termina, viu Isaia? Olha o lado de Isaia, como já tava quase pronto. É, porque Isaia tem força, né? Tem que ser isso, tem que ser ele mesmo. Tem nada, não. Acaba forte, aí tem que usar o troço maior mesmo. Depois tu empresta, rapaz, um pouquinho aqui pro gênero de galego, viu? Aquilo é forte também. Vai se embora, Mago? Vai se embora. É. Logo vai tá sofrido. Quando dá dez e meia, que ela começa a pedir feijão, né, rapaz? Daí vem a hora até mais tarde, porque fica cego, de fome. Dá pra não estourar a lona com o peso da terra, Isaia. Olha que nem o moreno, olha o magão aí, ó, na pá zona grande aí, ó. Vai ter que encher a pá, viu? Ah, o cabelo não dá pra rodrigo, ó. Não dá pra rodrigo, ó. É, aqui quando tá agarrando, ele tem a coisa, ele... Bota a pá cheia, rapaz, isso é besteira, né? O pessoal não sabe que eu tô gravando, não. Só no mesmo canto, então já tem aí. Só faz aí, né? Mas, enche a pá pra ver se tu pode? Tá bom. Já cobriu a lona, a lona que tá só a terra. Ó, a estrada tá quase pronta. Tá vendo, gente? Carro não temendo um palmo pra puxar a terra, fica melhor com mais terra pra cobrir, viu? E aí, eu... Eu desliguei o celular, os que elas pararam, ó. Bora que eu liguei o celular, rapaz, assim, hein? Essa cachorrada, gente, com esses cabos aí, eles tão trabalhando aí, eu perto do banco. Isso aí é ricochou da pá mesmo, ó. Já vai rodinhando, ele começou lá, ó. Tô gravando, hein? Só o motorista que não quer pegar na pá, isso é o motorista, é o motorista importante. Ó, gente, de grande importância um cílio desse aqui, tá vendo? Agora as galinhas vieram de suco, chegaram. Agora elas podem. Chegaram atrasadas, essas galinhas, na hora que desligou o motor, foi que elas vieram. Eu acho que elas não vieram, uma das rodadas do motor. Foi não, aqui em tubo é ruim. Porque na hora que desligou o motor, viram correndo tudo, hein? Tá na pintura. Fala só o que agora? Fala só, só eu. Certo, o cabelo tá errado. É. Olha aí, como ficou bom. Não vai dar nada doceira, porque eu acho que termina, o cabelo vai dar uma esmoreça. Moer, o cabelo já trabalha, mas se deixar, o cabelo pra cobrir depois só, se laça todo. Já vem muito isso. Eu agora não deixo mais de jeito nenhum, né? No outro, começa o cabelo morto, pra cobrir um danado desse sozinho. É verdade. E aí, desculpa as brincadeiras, viu? Aqui é um produtor de leite, aqui é outro. Aqui é o motorista, fica só olhando. Aqui é outro, comedor, né? Comedor e produtor do leite, né? E valeu aí, isso? Vamos aí dar pra cá. O barco aqui também é o comendo ali, isso aí é pequeno, viu? E aí, valeu isso aí, valeu, viu? O gai, no caso da Sobrarifa, vendeu agora 190, foi? 190. É de 500. Aí, gente, é 50 reais. A gente não vai pros 500, porque se chegar lá, antes disso eu conseguir, uma quantidade que dê pra gente. O resto completa, né, viu? É. Tem uma, aqui acolá, aparece uma doação. Ah. Aí, gente, eu vou botar aquele vídeo que a gente fez da bezerra, explicando melhor, sabe? E pra só ver até a bezerra da rifa naquele vídeo. Foi na bezerra da rifa, deu outra de novo, né? É, na faíra da praia mudar, né? A cada dia que tá passando, tá aumentando. E o segredo que todo mundo pergunta, com a história de criar vaca numa terra pequena desse aqui é não cansar nunca, assim, não desistir. Porque esse que eu fui criado, escutando a história, que o cava chega ao inverno pra descansar. É o tempo que mais se trabalha, porque tem que guardar a pássica. Por isso que funciona, porque você tem que aproveitar toda a terra e trabalhar incansavelmente. Esse é o segredo de ter uma terra pequena, com seis hectares e meia, produzir, né? O malo tá descindo, o malo tá caindo. Ó, a mão cheia de tudo no começo já. E é porque não teve tempo de fazer mais, porque tu sozinho vai ter o fim, né? Aí, né? É, se tiver, essa gente tem feito mais. É, aí já... Mas já muita coisa, já tomou a parte realizada, né? É verdade. Aí tu vai ter mais descansado agora, depois de cobrir o milho, né? É, agora fica o capim lá em cima ainda que dá pra... A metade do outro cílio, mas eu vou tirar pras vacas aos poucos. Por que tu não tira aqui capim? Mas se já soltar chuva, tu fazia, né? Não, não, eu vou tirando pras vacas. Eu vou começar a tratar essa semana, domingo eu viagem no vídeo. E... E começar a dar. Eu vou limpando lá, que o mato cobriu. Eu vou tirando o mato e o capim, vou dando o galho. É isso aí, gente. Vamos incentivar, vamos comprar essa rifa pra nós... Pra o Hugo incentivar. Porque eu nem ia fazer silagem. Aí o Hugo, faça, faça. Já me estimulou, vou fazer. Não se arrepende. É. Você guardar quanto tem. E você vai ver a diferença de você fazer. Eu tô no caminho de quase 200 cabeças de ovelha, né Hugo? Aí... Quando você começa a dar de comer ovelha, aí você vai saber o que é um filo. Então é isso, gente. A gente vai comprar uma siladeira. Uma daquela dali, ó. Pra ele fazer silagem. Vai servir pra mim. Se Deus quiser. Pra muita gente. Se Deus quiser. Aí tem três produtos que eu não tô pagando. Virem me ajudar aqui. Que a gente se junta e faz. É vando, né? Isaías e Marcelo, que não veio pra aqui pro Ciro, ficou encostando a palma da Ivaca. Porque senão vinha todo mundo. E agora eu vou vir embora, que nem todos os divãos. E eu fico no trabalho aqui até oito, nove horas, né? É. Aí quando eles prestar de duto, também dá uma força, né? Ah, se Deus quiser. O divão eu já fui ajudar ele há uns dias atrás. E agora ele veio pra mim. E fui ajudar meu de Isaías também, ele veio pra mim. É. Não é isso, tá entendendo? Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Que vai chegar o ponto de se fazer, deixei. É. Ou fazer assim, ou não tem condição de fazer. É verdade. Porque pagar é mais complicado. É. Pois valeu. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser. Valeu, fiquem todos com Deus. Sim, agora a gente vai falar da rifa. Que o pessoal tem um pouco de paciência e que a gente tá esperando vender. Porque o dinheiro que foi vendido não dá pra pagar a máquina ainda, né? Não tem nem a metade, né? Não paga nem a metade. É. Aí tem um pouco de paciência. E aí paga a máquina, né? Não paga o motor. É. Diz que tem a máquina e o motor, é. Vocês tem um pouco de paciência, gente. Porque a gente tá de confiança. Isso aí é uma coisa que a gente já vem de frente. Não tem família, né, não? É, não. É. Tenho certeza que isso aqui não é pra comprar menos, hein? Na hora que fizer o dinheiro da rifa, tinha que se sobrar. Ia doar e doar, se sobrar. Depende de comprar a máquina. Mas enquanto a gente não pode comprar uma máquina muito fraca, né? Por causa, pra gastar menos. Tem que comprar uma máquina aqui de confiança. É uma máquina boa, é. Não pode comprar uma máquina aqui e vai quebrar, né? Aí, sim, gente. Aí a bezerra da rifa não é essa. Essa aqui é porque ela se soltou, aí eu fui pegar. É uma bezerra que tá ali no curral, que é... Diz aí, mano. É uma máquina holandesa com três gerações de inseminação, Fico. É... Filha de Atos, neta de sumac e bisneta de gualmã, né? Aí quem puder comprar, gente, a rifa é 50 reais de uma bezerra, filha de inseminação. Agora aqui, é... No momento que a gente fechar a rifa, que fechar a rifa não, que fechar o valor, a gente corre ela mesmo. Se não der, se cair um número que não foi vendido, a gente adeia pra outras... Porque na Loteria Federal corre... É... Quarta e sábado, né? É que eu não entendo muito não, mas você tá dizendo que tu já pesquisou, né? É, já. Aí, gente, é 50 reais, ó. Esse homem aqui, ó, ele trabalha o que ele sabe, ele passa pra os outros. E a gente vai incentivar quem trabalha, quem puder comprar o bilhete da rifa é 50 reais, é digital, eu vou botar, botar... É mais fácil você colocar meu número e pedir a pessoa pra falar comigo, que fica... Porque a gente não tem que conseguir acessar o... 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 O link, aí eu posso passar o link e... Mas de todo jeito eu boto o link pra outros que, né? Que já adianta, né, Hugo? Aí, gente... Se quiser dar alguma doação por pequena, que seja de bom grato... É, quem quiser comprar a rifa, mas quiser doar qualquer coisa pra ajudar... Não tem doação pequena, eu investo em boa vontade. É, porque aqui em Solado, gente, tem uma máquina da associação, mas é 290 produtor, sem falar nos outros, tipo eu que não sou, não faço parte, né, Hugo? Preciso também. Aí a gente vai se ajeitando aqui, quem puder comprar pra rodar quem trabalha, é... Fazer estilagem, moemilho, capim, estilagem, essas coisas assim, viu? A gente agradece muito e valeu. Meu número é... É 998-93-4372, o DDD é 83. Falar com o Hugo... Hugo Leonardo Martins dos Santos. Aí eu vou botar tudo escrito aqui na tela, viu? E quem puder a gente comprar, eu vou mostrar a bezerra antes de deixar esse vídeo aqui. Vou mostrar a bezerra ali logo. É ligeirinho. A bezerra é muito bem mosa. Quantos meses ela tá, Hugo? Essa? A da rifa? A outra tem 9. 9 meses. 9 meses. Sim, é porque ela tá aqui. É, o Lebrin não tem lama mesmo. Ó, gente. A garrotinha desse vídeo toma aqui, toma algum. A vagina, como tá o vinho dela. Tô aqui atrás. Ei. Já se ameaçando pra tomar aqui, é a vagina inchada. É, tá. Assim que a vagina tá inchada... É, ela vai inchando a vagina e o ubo. Tanto o enxuvo como a vagina. É sinal de que já tá perto, né? Ela tá querendo entrar, não sei. Ela já, acho que ela já entrou uma vez. Silvia, quem quiser comprar algum bezerro desse, né? É, só tem... Só tem dois de resto agora. Tem o branquinho, mas o branquinho tá fraco. Aí tem um desse gêmeo e aquele lá, lá, lá. Onde você tá? Os outros já tá vendidos. Eu já entreguei um essa semana. Vendi um Adelinho que tem que levar. E o pedido levou um... Comprou um também, já não pagou. Mas aí já vai passar mais um dia, que é o mais novo deles tudinho. Só tem dois meses. Aí, gente. Ele vende esses bezerros já pra ir pagando uma coisa ou outra. Mas eu vejo o ladrinho isso aqui porque a lama aqui tá brava. Eu tenho que terminar de a gente ter escurrado esse bezerro, essa lama não sai vaca. Aí tem que vender pra fazer isso. Quando tem... Gente, aí ele tem... Na minha opinião, ele tem dez vacas em lactação. Só que geralmente... Não, não dá em lactação não. Já partiu duas. Só tem duas. Isso quer dizer. Aí geralmente tem cinco dando no pico do leite, né? O cinco. É, no pico mesmo, acho que não tem mais. Só tem duas. Aí o... Mas tudo já tá com a... Com preenjo avançada. Tem as outras, tá dando no leite. Mas não é o leite do pico mesmo. Tem. Só duas. Aí, gente. Aí ele tem que manter o cito. Aí o pessoal diz, venda as vacas pra comprar a máquina. Se vender três vacas, dá pra comprar a máquina. Duas, três vacas. Pra comprar essa máquina. Só compra com três. É, com três, né? Aí vai vender. Eu vou gastar as três, mas com duas não dá. Aí quem for comprar, vai ter que comprar as que estão em lactação no pico, né? Aí fica só duas. Na loja, né? Aí, gente. Não tem como vender as vacas. Porque aí, como é que vai manter? Gasolina de moto, feira de casa, né? Aí o pessoal que não entende, venda as vacas. Porque não entende. Como é que... É a mesma coisa você ter um táxi na praça. Aí vender o táxi, aí ganhar dinheiro no dia com o quê? Como o dia do táxi, aí tem gente que não entende. Aí, gente. Quem puder comprar, cinquenta reais pra ajudar. Quem não puder, der uma ajuda. Você tá ajudando um trabalhador que tá incentivando nós trabalhar. Porque eu mesmo aprendo muita coisa com o Google. Apesar de eu fui criado junto desde pequeno. Mas aí eu aprendo coisa com ele que eu fico besta. E olha os vídeos dele que vocês veem se eu não tô falando a verdade. E valeu pra não ficar muito grande, viu? E eu vou botar o zap dele. Aí você liga pra ele e ele explica sobre a rifa. E valeu. Eu tava dizendo a ele, gente. Aqui, ó. Ele é uma terrinha de seis hectares e meio. Ele cria um monte de bicho. Aí eu digo a ele. Se fosse pegar o suor que o Hugo já botou aqui dentro. Dá um cinco caminhão-pipa. Não diz você ali embaixo. Porque esse é um trabalho, gente. Eles são um trabalho e vamos ajudar quem trabalha. Aí ninguém arruma... Ninguém faz nada sem... Não é arrumar. Porque eu não tenho intenção de enricar. Eu tenho intenção de sobreviver. Minha intenção não é de enricar. É de sobreviver. E ninguém arruma nada sem trabalhar. Seja quem for. Agora que ele já derramou suor aqui. Que Deus sabe o que eu tô dizendo. Que não tô mentindo, não. Que eu acompanhei ele desde muitos anos. É suor de mar aqui derramado. Pra cultivar, pra plantar a palma. Pra tirar a leite, pra tudo. Pra arretar a defistão de fora. Mas é assim mesmo. Mas qualquer um que for enfrentar a sué tem que ter o trabalho. E o... E o... E o... Nós tem que arretar o vídeo. Tem um tempinho pra nós fazer o vídeo. Fazendo as teias, cabreiras que estão pedindo, né? Aí nós faz. Pois valeu. Fico todos com Deus. Se inscreva no canal Guinho Universo. Deixe o like e compartilhe os vídeos. Se inscreva no canal Guinho Universo. Deixe o like e compartilhe os vídeos.